Estamos de volta no Antenados no Geral Terceiro Bloco sobre os Assuntos da Semana. Quando eu comecei a falar sobre esse negócio de bioética, meu irmão, vai embora. Isto merece um programa. Me comprometa a fazer pelo menos uns dois programas tratando sobre cada caso novo. Existem casos hoje de geração de coisas de fertilidade e filhos que a gente nem sabe aqui. A gente está falando do básico que foi, talvez, um dos primeiros que é, talvez, inseminação artificial, barriga de aluguel, invito, mas tem coisas novas aí que eu não sei nem explicar para você que vai ser interessante, como é que as igrejas devem se posicionar em situações assim. Mas deixa eu passar um pouquinho assim a página, deixa eu falar sobre uma coisa que tem a ver, acho que é interessante, de vez em quando eu gosto de falar sobre coisas que acontecem fora do Brasil, até no Brasil, para despertar um pouco sobre qual é a responsabilidade jurídica e legal de pastores e de igrejas. Um polêmico, pode passar notícia aí, gente, um polêmico auto-intitulado profeta, o TB Joshua, da Igreja Sinagoga de Todas as Nações, isso lá na África está sendo responsabilizado pela morte de 116 fiéis, crentes, no desabamento de parte do seu templo. Em setembro de 2014, pouco tempo atrás, o incidente em Lagos, na Nigéria, deixou, além desses mortos, outras 86 pessoas feridas e foi atribuída para as autoridades a falta de uma licença adequada de construção. A Igreja, segundo eles, deve ser, abre aspas, a Igreja deve ser investigada e seu líder processado por não obter a aprovação relevante antes de iniciar a construção do edifício, disse o médico legista. E, de acordo com a agência France Press, a Igreja foi, sim, culpada por causa da negligência criminosa que resultou na morte de mais de 100 vítimas, tá, gente? Isso levanta um debate muito sensível sobre qual é a culpa ou responsabilidade de líderes e pastores sobre acidentes que acontecem nas estruturas dos templos evangélicos e de igrejas em geral. A responsabilidade é a responsabilidade, claro, do pastor zelar por essas questões e se responsabilizar legalmente e criminalmente pela mesma. Pastores, como é que vocês entendem isso? Porque isso é algo muito complicado mesmo. Entenda você, por exemplo, você, pastor, que está nos assistindo, está numa igrejinha, bate um vento, cai uma telha na cabeça do irmão, ele morre. Quem deve ser responsabilizado por isso? Ou questões até piores, como aconteceu desse pastor. 116 mortos, porque desabou a ala de uma igreja. Quem é responsabilizado criminalmente por isso? Qual é a intenção que o pastor tem que ter, de fato, no momento de fazer uma igreja? Porque, às vezes, hoje, a gente fala muito que é do diabo. Ah, a prefeitura embargou, porque disse que não tinha licença. Coisa do diabo estar perseguindo para não construir igreja. Aí acontece um troço desse, tá vendo? A gente tem que ter muito cuidado hoje, né? É, André, você, por acaso, citou dois exemplos de dois acidentes com fatalidades, mas ambos me pareceu um descuido ou falta de cuidado. Existem coisas que são acidentes mesmo, que acontecem. Tem coisas que eu não posso impedir. Nós mesmos estamos aqui, que pode acontecer mesmo. A gente não tem como impedir. Então, tem coisas que são... Fatalidades. Fatalidades mesmo. Então, essas a gente não tem como impedir. E aí, também, se a gente não tem como impedir, não tem como prever, e, obviamente, não tem como se proteger disso, obviamente, não podemos ser responsabilizados. Mas você leu dois exemplos de uma igreja que não tinha nem as licenças adequadas e de outra que não foi cuidada. Então, assim, nesse caso, eu acho que tem que ser responsabilizado, sim. A gente tem um péssimo defeito, especialmente nós, brasileiros, você está falando de lugares... Igrejas em Lagos, na Nigéria. Na Nigéria. Foi o caso de 116 mortos no desabamento. Que, por acaso, deve estar bem longe de nós, e nós já somos descuidados. Então, você imagina o seguinte. Aqui, eu vejo isso sempre, André. A gente... Ah, vamos fazer. Aí as pessoas não se preocupam com habits, não se preocupam com documentação, não se preocupam com o bom engenheiro. Pega um irmão lá que faz com o senhor... Sempre tem um irmão que faz. Sempre tem um irmão que faz. Os irmãos fazem, levantam esse muro. O que mais a gente faz é mutirão. A gente não só conta os mutirões, não. Mas não tem um responsável por isso, não tem um técnico por isso. Se o dia meu filho foi construir uma casa, ele foi lá, ele mesmo faz 3D, então ele mesmo pegou, desenhou, fez os 3D. Eu falei, pô, está lindo, está maravilhoso isso. Mas cadê o engenheiro? Ele falou, não, pai, não preciso de engenheiro. Eu falei, claro que preciso de engenheiro. Aí ele levou para o engenheiro ver, o cara fez uma série de modificações. Uma série de modificações. Aí fez o caminho certo e tal. A casa está lá, está construída. Mas tem que ser assim. As coisas não podem ser como a gente quer. A gente quer sempre ser mais rápido, quer fazer do nosso jeito e tal, mas a gente precisa entender que existem profissionais nessa área. Então eu sou totalmente contra. Agora, se depois de todas essas precauções, o cara mandou botar lá o ferro, sei lá, 4 por 16, eu não entendo, 3 por 16, sei lá o que for. A gente seguiu tudo que foi pedido. E no final, aconteceu daquilo ali que é algum problema, aí eu não posso, obviamente, ser responsabilizado. Agora, porque são fatalidades. Eu só abro mão se for... Mas é uma maneira até inteligente. Para pastores até que estão, talvez, entrando em construção, muitos assistem montanados na geral, é uma maneira inteligente até de se proteger e proteger o rebanho. Quando você, e hoje existem leis quanto a isso, porque eu já participei de situações assim, no sentido de, quando você pega um profissional, um engenheiro, arquitetos, que vão fazer uma obra, dependendo do tamanho dela, que assinam, como a gente fala, fecham um projeto e tudo, a responsabilidade estrutural disso fica o arquiteto dentro da construção e de um prazo mínimo que ele tem lá. Após isso, se você tem todas as licenças adequadas e todas as inspeções, que são rotineiras, de bombeiro, de defesa civil, e eles fazem assínos dizendo que está apto e próprio, se acontecer alguma fatalidade, não é culpa do pastor nem da igreja. Ou é do engenheiro ou é dos bombeiros. Então, assim, é muito interessante que os pastores fiquem em dia com situações assim. Porque bate uma chuva muito forte, cai a estrutura de um telhado, sei lá o que pode acontecer. Porque se o cara não está munido e não tem as licenças e faz tudo certinho, vão para cima do pastor. Pode ter certeza. E da igreja, às vezes. Culpa à igreja, indenção em cima da igreja. O próprio irmão que ajudava a igreja, as famílias que estão lá, vão ter que pagar por isso, porque é uma associação, uma agremiação de pessoas. Não é simples, não, a situação. Esse dia eu entrei numa discussão, pastor Ricardo, até meio clássica, mas só pra ver como é que a gente pensa, né? Esse dia alguém foi denunciado de uma igreja, de um amigo meu, lá, a questão do som. Isso é toda hora, né? Na igreja. A questão do som. Aí ele veio falar comigo o seguinte, mas tem um baile, sei lá o que, que fica a noite toda e ninguém vai lá denunciar para o meu irmão. Mas a lei é lá 75 decibéis, é 75 decibéis e acabou, cara. Não, porque o outro foge ali que a gente vai fugir. Aí só se os outros fogem, a gente vai fugir. Então, assim, você está errado, está errado, cara. Conserta seu plano de igreja. Então, assim, eu sou um pouco chato com isso. Por quê? Porque eu tenho esse cuidado, né? Por exemplo, as decisões que eu tomo até dentro da igreja. Eu não tomo decisão sozinho, eu reúno, pego ideias. Por quê? Porque na hora da responsabilidade, eu divido a responsabilidade também. Nós tomamos juntos essa decisão. Se deu errado, todos nós erramos na decisão. Vamos tomar outra, mas aquela ali a gente tomou junto. Então, assim, eu tenho esse hábito. Então, por exemplo, a Constituição, se tem que tirar documentos, vamos ter que tirar. Se tem que envolver o engenheiro, tem que envolver. A gente tem que tomar essas precauções. Nós estamos, de verdade, lidando com vida. E ali os dois exemplos que você citou são exemplos de pessoas que não tiveram esse cuidado. Licença vencida. Teve outro que nem licença pediu. Aí fica complicado, aí realmente. O outro que não zelou, você está vendo uma telha quebrada, troca, meu irmão. Porque essa telha daqui a pouco vai acabar caindo. É o que acontece, as igrejas maiores, geralmente muitas igrejas que terminam assumindo prédios, às vezes cinema, às vezes galpões, a igreja cresceu numericamente, aí ela aluga. Tem um galpão ali e tal, e aluga. E às vezes, assim, aquilo aí já foi vencido, a empresa que saiu dali saiu talvez por problemas até estruturais. E aí a pessoa chega ali, numa informalidade, faz o contrato com a empresa e aluga o galpão. Mas não foi feita uma perícia ali para saber quais eram os comprometimentos antes dela entrar. Então às vezes acontece muito isso. Mas essas igrejas maiores até tem. O problema são as igrejas menores, né? Que às vezes entra e aí muda, como a gente fala, o cara falhou o sacolão, bota uma plaquinha ali, 30 reais, faz uma plaquinha. E aí, assim... Sob nova direção. Sob nova direção. E o que acontece... E alguns têm até o cúmulo, né? Igreja independente de Deus e tal. Então, o problema... É, porque tinha igreja de Deus, ele separa a igreja independente de Deus. Ele se ligou no quê? E aí o que acontece? Igrejas que, às vezes, até antes disso, não tem administrador, não se preocupou, né? Mas não tem igreja, muitas igrejas funcionando na informalidade, sem estatuto, sem regimento, sem CNPJ, sem nada. Entendeu? A Deus mandou abrir e abre. Então não tem o mínimo de documentação. E aí, André, tem outra questão que não é só, nós estamos falando de questão logística, mas é questão financeira. Já houve situações de falta de administração financeira, houve denúncia, Ministério Público, igrejas, e o pastor teve que ser retirado. Entende? Então, existe essa questão, essas preocupações, não só na questão logística, não na questão de problemas decibéis, se bem que há uma questão 75 que tem que ser medido lá, né? Dentro da igreja. Não, fora da igreja. Dentro da igreja, porque aqui é o som. O som tem que ser mais do que 75 decibéis lá fora, lá na casa do vizinho. Se tiver maior... Porque aqui, quando eu tenho, não vai ser dentro do templo. E aí, muita gente já viu igreja... Só no glória a Deus, já passou já. Já vi igreja sendo, até foi uma... Mas a fiscalização, às vezes, ela é inadequada. Inadequada. Porque, às vezes, ela é uma medida medida dentro da própria igreja. Dentro da igreja, não é dentro da igreja. 75 decibéis dentro da igreja é muito baixo, é muito pouco. Assim, até dependendo do tempo, alcance, mas tem que ser ultrapassado lá, fora. Quem está denunciando? Olha o vizinho do lado. Passou, você tem que medir lá na casa do vizinho. Não é dentro do tempo. Então, às vezes, há um problema até com o desconhecimento do pastor. E aí, a pessoa que vem, influenciada... Geralmente, geralmente, os casos que eu conheci, todos eles eram de outras religiões e queriam complicar a igreja. Tanto é que o último pastor que recebeu essa denúncia, orientado pelo advogado, ele fez uma sindicata. 50 moradores ao redor diziam da importância da igreja, diziam que não incomodava o som, diziam que a igreja... Os filhos faziam parte, que a igreja era influenciada, influenciada posicionalmente na comunidade. Só ele. O único contra. O único contrário. Então, e aí, ele conseguiu provar que era uma questão religiosa. Aí, no caso do tema, intolerância religiosa. Vamos para o rápido break, vamos para o rápido break, depois a gente volta. Mas foi interessante, alerta os pastores. Temos que cuidar também do templo do Espírito Santo, mas do tempo físico também, porque, para não acabar em tragédia, tudo certinho, tudo bonitinho, para você não ser responsabilizado depois. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta para o último bloco. Quando não sai daí, o Atenado volta já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.